Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pedro RTL. Nesse tutorial eu vou mostrar como você criar numeração a partir de títulos, numerar títulos e subtítulos de vários níveis, tá certo? Então vamos entrar aqui no Word, eu tô aqui no Word na versão 2016, mas isso já se aplica desde a versão 2007. Vou entrar aqui no documento em branco, você vai ver como é fácil depois dos macetes que eu vou passar aqui, beleza? Olha só, vou começar digitando aqui empiricamente, tá bom? Coisas assim que vem da minha cabeça. Eu vou colocar aqui como se fosse um título principal aqui, ó, frutas, tá? Só pra gente se nortear aqui frutas, legumes, verduras. Pronto. Esses três títulos principais aqui já vai dar pra gente exemplificar aqui, beleza? Então aqui dentro de frutas, eu vou criar outro subtítulo, eu vou colocar aqui, colocar com apenas as iniciais maiúsculas, frutas, frutas, cítricas, ok? Dentro de frutas cítricas, eu vou criar outro subtítulo, tá? Que vai ser frutas cítricas, frutas, que com outro nome eu coloco aqui, vamos botar aquáticas, só pra seguir aqui, né? Tá vindo assim, o que vem na mente eu tô colocando aqui, beleza? Durante o exemplo eu posso acrescentar mais títulos pra você ver como funciona. Então vamos lá. Bom, aqui, ó, eu vou pegar esse primeiro título e vou formatar ele. A gente já começa já formatando, tá certo? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu tenho duas maneiras. Eu posso vir aqui, referências, adicionar texto e vou dizer que ele é nível 1, tá? Se eu clicar aqui, nível 1, ele já trouxe um formato, certo? Um formato padrão do Word. Se eu voltar aqui pra página inicial, perceba que ele marcou aqui, ó, título 1, ok? Ora, a questão de formatação de imagens, né? De fonte, tamanho de fonte, cor de fonte, isso aí eu já mostrei tudo no tutorial anterior. Recomendo que você assista, eu ensinei como criar capa, folha de rostro, sobre capa, formatar as margens, espaço entre linhas, tipo de fonte e tamanho, inserir as referências bibliográficas, numeração de página, tudo, pessoal, tudo dentro da norma ABNT, tá certo? Assista aí o vídeo anterior, vou deixar o link, tá passando aqui no card, aqui em cima. Quando ele recolher e ficar só o izinho, clica no izinho que você vai ver o vídeo aí, tá? E também no final desse vídeo vai aparecer lá o vídeo anterior que você pode clicar e assistir no final desse vídeo, tá bom? Também tem na descrição e nos comentários. Aqui eu não vou me ater à formatação do restante aqui, do corpo, do conteúdo inteiro, tá? Eu vou fazer isso aqui, só colocar aqui nessa cor azul, botar aqui um Arial e em 12. Digamos que todo o meu texto fosse nessa fonte justificado e outras coisas mais, tá no tutorial anterior, beleza? Bom, vocês lembram o que eu fiz aqui, né? Eu vim aqui nesse primeiro título e marquei aqui, ó, com o título 1. Automaticamente ele trouxe uma formatação aqui, né? E agora eu venho nele aqui, ó, lado direito do mouse, modificar. Eu vou chamar ele título 1, não, eu vou chamar ele nível 1, certo? Pra ficar mais fácil, nível 1. Aí eu altero ali, tá vendo? Nível 1. Isso aqui é, tanto faz você alterar como não, aqui é só pra eu identificar melhor, tá certo? Aí aqui também eu poderia justificar ele e tal, essas coisas todas, espaçamento, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai separar um pouco mais o texto, ficar no meio aqui. Bom, aqui eu venho aqui, ó, automática, atualizar automaticamente. Vou escolher a fonte pra esse título, Arial. Colocar 14, Negrito, ok? E vou inserir uma numeração nele, ó. Formatar, Numeração. Vou escolher aqui um tipo de número, eu quero esse. Ok? Aí, ok. Pronto, ele já foi ali, ó. Perceba que ele deu um recuo pra frente. Eu posso voltar aqui, ó, e alinhar ele, tá? Pronto. Eu vou dar um ok. E perceba que ele já formatou ali, ó, ficou formatadozinho. Isso aqui é bom porque, digamos que seu documento seja enorme, grande, né? Aí, ó, você vai chegar em todos os títulos principais e você só vai ter o trabalho de fazer só o quê? E só selecionar e dizer, ó, isso aqui é nível 1. Olha lá, ele pegou a sequência numérica e pegou a formatação, ó. Isso aqui também é nível 1. Ok. Perceba que produtividade, né? Beleza. Mas, se vocês devem estar esperando aí, é os subníveis, né? Que foi uma dúvida aí do pessoal do vídeo anterior. Então, vamos lá para os subníveis. Olha só, isso daqui vai ser um subnível do título 1. Eu vou dar mais um Enter. E vou colocar aqui, como se eu digitasse alguma coisa aqui, né? Tivesse colocado algum texto aqui. Vamos lá, vou botar um Hand, três linhas e um parágrafo. Pronto, pode ficar melhor. Beleza. Aqui está meu texto, título 1, meu texto. Aí, aqui, eu quero que isso aqui seja um subtítulo do primeiro título. Eu seleciono ele. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Se eu não quiser procurar aqui, ó, nível 2, tá certo? Título 2, ó. Eu venho aqui em Referência e boto aqui, ó, adicionar nível 2, tá? Aí, ele já pegou a formatação. Ok. Só que ele não trouxe a numeração. Caramba. Era para ter trazido a sequência dali, né? Então, você clica com o lado direito do mouse. E aparece essa opção aqui, ó, numeração. Você clica e ele assume aqui, certo? Então, vou dar um Enter aqui. Isso é o maceta, certo, pessoal? Agora, você vem aqui, ó, e seleciona, lá direito do mouse, modificar, bota ali nível 2, só para ficar melhor de visualizar, né? Nível 2, vai formatar aqui, é Arial, é em 12, é negrito, ou, desculpa, itálico, automático. Vou dar um espaço aqui entre as linhas e dar um OK. Pronto. Nível 2, é o subnível do nível 1. Vamos seguindo. Digamos que... Agora, eu vou marcar isso aqui, que é o nível... Vou marcar esse nível aqui, que é a sequência desse, tá? Aí, eu venho aqui, ó, nível 2. Aí, ele já assumiu, ó, tá vendo? Veja como é simples. Assumiu tanto a numeração como a formatação, né? Ah, mas eu... Isso aqui não era... Isso aqui não é um subnível do nível 1. Isso aqui é um subnível desse item aqui, do 1.1. O que é que eu faço? Aí, eu venho aqui, ó... Avanço, recuo, ele já assume, tá? E passa ali para o título 3. Isso aqui é um macete, viu, pessoal? Você não está procurando aqui, título 3, ó. Você já avançou ele para o nível 3 ali, ó. Vou voltar aqui, tá? Vamos ver como ele se comporta, se eu inserir um texto aqui, ó. Vou colocar um hand. Hand de uma linha e dois... Como uma linha, duas linhas, duas linhas e um parágrafo. Vamos ver. Ok. Vamos ver agora aqui. Se eu quisesse passar ele para um subnível do 1.1, se ele vai, depois de acrescentar, né, conteúdo aqui, textos. Então, eu fiz o quê? Eu vim aqui, ó, em avançar recuo. Realmente, ele está seguindo a sequência, ó. Só é avançar o recuo ali, ó. Que ele segue para o próximo nível. Beleza? Então, depois que você define um, define o segundo, através daquele macetozinho que eu passei, né. Você lembra. Aqui agora, é só formatar, pessoal. Formatar aqui o nível 3. Modificar. Tá título 3, eu boto nível, né. Nível 3. Ok. Fonte, Arial, em 12 mesmo. E aqui, vou botar em 10. Bom, seguindo a BNT, pessoal. Eu dei todos os macetes aí no outro tutorial. As regras da BNT, certo? A formatação de títulos, as fontes, tudinho direitinho. Então, ok. Beleza. Tá aqui, ó. Um sub-item do 1.1. Certo? Aqui é o nível 3. Beleza? E assim vai seguindo, pessoal. Se eu digitar mais outra coisa aqui. É... Vamos... Colocar mais... Mais outro texto aqui. Né? É... Mais outro texto. Aí aqui vai ser o quê? Frutas... Frutas tropicais. É o que vem na cabeça, pessoal. Estão falando coisa boa, né? Que é frutas. Selecionei. Vou... Ó, já apareceu. Perceba aqui que já apareceu aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3, título 4. Que eu vou renomear como nível 4. Tá vendo? Ele vai... Quando você... Quando você formata um... Para o nível 3, aí ele vai... Já cria outro automaticamente. Imaginando que você vai... O Word já está programado, achando que você vai querer o próximo título. Já está aqui preparado, beleza? Porque se você vir aqui, ó... Por referências... Ele adicionar texto, ele só vem até o nível 3, beleza? Mas eu tenho um macete aqui que você pode ir até vários níveis, caso ele não apareça aqui. Mas por esse macetezinho aqui de avanço e de recuo, ele vai criando os níveis ali. E vai criando o próximo nível para você trabalhar, tá certo? Então, ó... Aqui está no nível 4. Ó, ele seguiu a sequência aqui, tá vendo? 1.1.1.1.1.1.1, beleza? E assim sucessivamente, pessoal. Não tem erro nenhum, tá certo? Aqui é só formatar. Vem aqui em modificar e você formata da maneira que você quiser aí, como eu já mostrei, tá? Vamos descer aqui, ó... Vou dar um Enter. Vou colocar aqui um texto aqui, né? 4 linhas e 2 parágrafos. Pronto. Está aí. Formatação está no vídeo anterior, como você formatar. Só botar esse ocorre aqui para... Para ficar, né? Compatível aqui. Um areal, pronto. Só para... Mais ou menos assim. Beleza. Aqui eu tenho, ó... 1, 1.1, 2, 3. Perceba que eles não têm aqui o pontozinho depois do número. Esse aqui tem porque são sub-itens, mas depois do número eles não têm ponto. Caso a sua instituição exija, de acordo com a BNT, aí você vai vir e colocar esse pontinho. Se você não souber como colocar esse ponto, você vai se bater aqui e ficar doido ou doida, né? Assim, perder muito tempo e não vai conseguir. Sem o macete que eu vou passar aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui nos títulos principais. Nível 1, tá vendo aqui? Lá direito do mouse, modificar. Não, não é por aqui. Se você for por aqui, ele vai bagunçar tudo. Modificar, formatar, numeração. Aqui já tem um pontinho, eu vou escolher essa. Ok, ok. Nos títulos principais ele assumiu, tá vendo? O pontinho, tá? Agora vamos ver aqui no subtítulo. Estou aqui no nível 2, tá vendo ali? Lá direito do mouse, modificar, formatar, numeração. Vou escolher esse número aqui. Olha só o que vai acontecer. Aqui está 1.1, né? Ele vai para 1.0, olha só. Selecionei aqui, ok, olha lá, 1. Já quebrei muita cabeça com isso aqui, tá? Se eu der um ok, olha o que aconteceu. Aqui que era 1.1 foi para 1, ele pegou uma sequência individual agora e não tem mais jeito, pessoal. Aqui que era... Aqui continuou ainda, mas se eu quiser botar o pontinho aqui depois do 1, vamos lá. Nível 3, olha lá. Modificar, formatar, número. Vou escolher esse que tem um pontinho no final. Ok, ok. Olha o que é que acontece, certo? Então, é um quebra-cabeça danado. Você não vai conseguir, vai perder muito tempo, vai se irritar e achar quem não sabe fazer. Mas eu vou ensinar aqui agora. Vamos voltar tudo aqui. Beleza, aqui vamos refazer porque eu já coloquei o ponto aqui nos títulos principais. Agora vamos colocar o ponto aqui nesse subtítulo. Eu clico aqui, venho nesse grupo aqui, no terceiro grupo, certo? Terceiro grupo aqui, tá? Na lista de níveis e subníveis. Venho aqui nessa opção aqui, ó. Definir nova lista de vários níveis. Aqui ele tá mostrando, ó. Que esse título aqui é 1.1. Tá dentro do segundo nível, né? Beleza, é o segundo título. E aqui tem o formato de número, ó. Insira a formatação de número. Eu vou só acrescentar um pontinho aqui, ó. Isso é um macete. Excelente. Que ganha muito tempo. Dá um ok. E quem não sabe desse macete, não faz, pessoal. Não faz mesmo. Aqui é o pulo do gado, certo? Tô passando aqui pra vocês aí, ó. Então, ó. Coloquei aqui. Vou colocar nesse também. Ó, clicou aqui. Veio aqui nesse terceiro nível aqui. Veio aqui nesse terceiro grupo. Definir. É... Aqui ele tá no terceiro nível já. Eu só coloco um pontinho aqui, ó. Dou um ok. Assumir o pontinho, ó. E aqui também. Certo? Vem aqui. Vem aqui. E aqui. Pessoal, eu demorei pra aprender esse macete aqui. Eu mesmo aprendi sozinho aqui, mas... Foi na base da curiosidade, assim. Da percepção mesmo, né? Foi na base da percepção. Pronto. Tá aqui, pessoal. Desci até o quarto nível, tá certo? Posso seguir mais? Posso. Vou só relembrar pra você aqui. Dá um enter. Vou digitar qualquer coisa aqui, certo? É... Frutas saborosas. Ok. Rapaz, fruto é bom demais, né? Então, vamos lá. É... Vou inserir aqui. Título nele, né? Formatação. Eu vou pegar, ó. Você lembra do macete, né? Ó, eu vou pegar isso aqui, ó. É... Esse nível aqui. Só pra gente depois recuar ele, tá certo? Avançar o recuo. Vou pegar o... Esse nível aqui, que é o nível... Que é o nível... Ah, se você não sabe, clica aqui que ele mostra lá. Nível 4. Aí, vim pra aqui, selecionei. Digo que ele é nível 4, ele vai assumir a sequência. Aí, só que agora eu digo, não. Ele não é nível 4. Ele vai ser um subnível do nível 4. Aí, vem aqui, ó. Adiantei. Pronto. Perceberam aí, né, pessoal? O macete. Isso aqui é uma produtividade enorme. Perceba agora como ficou super fácil. Olha só. Ao invés de vir por aqui, ó. Posso apenas, ó. Selecionar. Veja como é fácil. Eu seleciono aqui. E, através do avançar recuo ou diminuir recuo, vem pro mesmo nível. Então, eu volto, ó. Tem quatro números, né? Tá no nível 4. Se eu quiser, volta ele. Não. É o nível 3. Eu recuo mais ali, ó. Tem três números agora. Voltou pra sequência ali, daquele ali, ó. 1.1. Agora, 1.2. Voltou pro nível 3. Se eu quiser, volta ele pro nível 2. Recuo. Voltou, ó. Pra dois números só. Nível 2, ó. Pegou a numeração AD ali, 1.1. Agora, eu vim pra 1.2. E se eu disser, não. Eu quero que ele vá para o nível 1. Isso aqui vai ser um título nível 1, ó. E sucessivamente, ó. Eu posso avançar, avançar, né? E ele vai se encaixando ali no nível que eu quiser. Tá certo? Então, isso é uma produtividade muito grande. E a partir de agora, você, através desse tutorial, está apto a criar seus níveis, subníveis aí. De maneira bem fácil, tá certo? Passei todos os macetos aqui. Espero que você deixe seu like aqui nesse tutorial. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe seu comentário. Olha só, pessoal. Isso aqui, essa numeração de título, formatação, isso aqui é um pré-requisito fundamental pra você criar um sumário automático. Se você não sabe o que é um sumário automático, assista o vídeo anterior. Eu vou dar até um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui de como criar um sumário automático, tá? Bom, eu vou descer aqui, ó. Esse conteúdo pra segunda página. Vem aqui em referências, sumário. E aqui eu escolho, ó. Ou esse, ou esse daqui. Dá no mesmo, certo? Sumário automático. Cliquei. Olha só. Que coisa bacana. Isso é maravilhoso. Porque você não vai perder aquele tempo. Em página é essa. Aí bota ali o número. Aí o número corre pra direita, corre pra esquerda, fica pra baixo. É um trabalho enorme. E aqui não, é só fez isso, ó. Agora você formata aqui, ó. O título. É, coloca, centraliza ali. Bota uma fonte. Pode selecionar tudo aqui, ó. Escolha a fonte que quiser, ó. É claro que na BNT vai ter uma fonte padrão, né? É, vai... É, eu já deixei a dica lá qual é a fonte pra toda a documentação, tá certo? E tá aí, ó, pessoal. Paginado aqui. Muita gente perde um tempo incrível com isso aqui, né? Com essa paginação aqui. E ele já pagina automaticamente. Caso você corra seu conteúdo pra baixo, pra outras páginas, ele vai fazer isso automaticamente. Então, veja os macetes sobre sumário automático lá que eu deixei. E aí você vai fazer seu trabalho certinho. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.